Música Música Opa, opa, cá, musuqui, que dané a me baga, e tu me resta me propiasa, mata lesa me diva, opa, opa, cá, musuqui, que dané a me baga, e tu me resta me propiasa, mata lesa me diva Música 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 Ai, молодец, хорошо, продолжаем, let's Música 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 E doença, mais propriaça, faz a lentamente, vá Opa, opa, calma, você, que não é a mesma E doença, mais propriaça, faz a lentamente, vá Teste, Teste, Roma! Teste, Teste, Roma! Oh!